Mário Fernandes encostou, mão ali no rosto pra entender de fato onde é que anda o São Luís. Assistiram o Inter, subindo o Vitão, pra ganhar a disputa, bola lá no Maurício. Dá aquela recuada no bico da grande área atrás pra jogar Matheus Dio. É que a informação do gol não é das mais agradáveis. O São Luís desprende pra tentar roubar a bola e isso acaba abrindo espaço pro Inter. O Inter conseguiu a infiltração no comecinho do jogo. Wanderson, da ponta pro meio. Grafa, Milos, é muito difícil você enfrentar um time que tá jogando a sua vida. Então você consegue um gol. Ele faz a devolução, Wanderson, domina e gira fora da área aqui o Matheus Dias. Pede pra que o Renan avance. A capacidade pra encaixar no peito de botar lá no chão, este é Matheus Dias. No ano, eu tentava entrar no vestiário. Com toca, né, com gorro, muito bem agasalhado. É o frio do Rio Grande. É minimizar todos esses problemas já avisando as semifinais do Campeonato Caúcho que se iniciam no... Então Grêmio, Ipiranga, Inter e Caxias, as semifinais. Esportivo e Aimoré. E o Leandro Bulhões que cai ali pra cobrir, às vezes o Vinícius Kiss também. Ele tá passando num... Aí o Mano comandava a equipe e o convidou, né, pra fazer parte da comissão técnica e não se separaram nunca. Campo bom do Rio Grande do Sul, foi até a semifinal da Copa... Se assentou em campo e jogou o que tinha que jogar pra vencer o esportivo sem muita dificuldade. Corrigindo o posicionamento do garoto. Aí ele, ó. Vai receber a oportunidade. Mateus. O Wanderson ainda em busca do seu primeiro título com a camisa colorada. Olha esse passo que vai ter o Campeonato Brasileiro a partir do mês de abril. E a estreia não é uma estreia das mais simples, né? O Inter vai à Fortaleza. Ali o posicionamento do Matheus Dias, então, tá menos exposto, muito menos exposto do que tava no primeiro tempo. Enfim, a partir do tempo dentro da área e ninguém conseguiu interceptar. Tem que ter um pouco mais de paciência, que é começo da temporada ainda, Jada. Eu vejo por esse lado. Vai lá. Se o Inter precisasse de saldo, precisasse de gols, né? Forçaria o jogo e chegaria a um... Boleto na imposição e ganhou. E tava ali o Matheus Dias... Lembra que o esportivo foi o último... Até isso a gente, né, acaba lamentando a situação. Tchau, 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 tchau